Olá pessoal, tudo já é com vocês? Quem fala aqui é a Júlia E hoje estou aqui dentro do carro com o meu pai, com o meu irmão É, só eles mesmos Então gente, nesse vídeo a gente vai ir lá no centro para o que pai? Comprar uma roupa surpresa para Manuela Para quem não sabe, minha mãe está grávida e é uma menina E a gente vai lá no centro fazer uma surpresa para ela A gente ia comprar roupinha de saída para Manuela Ela saiu do hospital, ela tem uma roupinha Ela saiu toda elegante, toda bonitinha Então pessoal, é isso aí Gente, chegamos aqui no shopping Estação Cuiabá Não fomos no centro porque começou a chover e lá é ruim para andar Então, nós vamos estacionar o carro agora aqui Na parte onde tem a cobertura E vamos atrás de um presente Ou pode ser essa roupa que nós falamos Para ela sair do hospital no dia que estiver alta Ou pode ser qualquer outra coisa também Um sapatinho, uma blusinha Mais um conjunto Um conjuntinho, um chorné Alguma coisa desse tipo O que eu quero ver na verdade é assim A reação da minha esposa Que ela não está sabendo disso Nós estamos fazendo escondido E nós vamos chegar de surpresa Para entregar esse presente para ela Beleza? Que agora nós vamos caçar uma vaga aqui Galera, que está muito lotado esse shopping Bacana Bom, gente, chegamos aqui na loja E achamos essa roupinha aqui Ela é vermelhinha A saída de maternidade Qual é a outra roupinha, moça? Que ela tem que colocar por baixo? Ah, sim É a de-wear Tem o macacão Deixa eu mostrar Esse é um percentual vidão Então é alérgico Lindo, gente Lindo, lindo, lindo Ó, vermelhinho Muito bacana Esse é um branquinho Mas aí vai ser o que você quiser colocar Que cor que você acha que combina Para poder... Como é por baixo O branco mesmo Ou o mesmo tom da roupinha Porque eu achei mais bonito O branquinho, né? O branquinho, né? Tu viu? Você é o que, Júlia? Eu achei o branquinho mais bonito Qual deles? Esse aqui É, esse aqui vai pro baixo Ah, o rosinha É, o rosinha aí, ó Qual vai chamar ela? Oi? É um presente pra Manuela Aí, esse é um peito Aí, ó, gente Rosinha E aí, Caio O que você achou Do vermelhinho? Hã? Do rosa, né? Mais top, né? É, ele é macio Aí, ó Amor Esse aqui vai ser pra Vestir a parte de baixo E... Este aqui Vai ser A parte de cima Acima Ó, vai ser chique, manozinho, gente Muito chique, hein? Ai, eu amei Eu gostei Né? Vamos levar, Júlia? Vamos Legal Qual é o seu nome? Meu, Suyane Suyane Aí, gente Quem tiver Bebezinho por agora, né? Vem aqui na loja Procura ela aqui, ó Atendeu super bem Ah, obrigada E ainda indicou pra gente aqui, ó A roupinha Que eu amei É tipo crochêzinho, né? Que bonitinho Ah, verdade O que que tem com sapatinho Que dá pra colocar nela? Vamos levar um sapatinho também Não, sinceramente Pra sair Pra sair É Não Mas um que Menor Olha só, gente Cada um mais lindo que o outro Olha, gente Que lindo É, pra quem você É pra menina Menor é o quinto Nossa Nossa Numa é a sua menor Qual? Quinze O menor Ai, que lindo, gente Olha aqui Eu gostei muito desse Ai, cadê? Aqui Ai, tá lindo, né? Esse aqui é pra? Quinze Nossa Olha que lindo, gente De zero a três meses Ai, ó De zero a três meses Tomara que ela Nasca com o pezinho Igual da mamãe E seu, né? Olha lá O pé da Julia Pequeno, gente Que número que é o seu, Julia? Ahm... Trinta e cinco É, vai ser essa A operação pra ela Trinta e cinco Trinta e cinco, hein? Tamanho do pé da mamãe, né? Ó, bacana, gente Bastante coisa aqui na loja Aqui no shopping Estação Qual que é o nome da loja aqui mesmo? Tip Top Como que é? Tip Top É, isso aí Vem visitar as vendedoras aqui, gente Ó, eu vou levar Essa aqui Sim Esse Essa blusinha rosa Macacão E aí, Julia e Caio Qual que vocês acham Que é legal pra ela aqui? A rosinha Hã? A rosa Essa aqui Do tênizinho, Julia? Têniz Eu gostei mais desse Do tênizinho Então pode ser esse aí Vamos levar essa Isso, esse aqui, gente Vamos levar O sapatinho pra ela também Pra usar depois Tá? Tu vai querer um RN ou P? É, eu quero o P O P que daí aproveita mais Isso, isso Dá mais Isso Por mais que seja quente Cuiabá, mas dá pra colocar a noite, né? Sim Entendeu? Beleza, gente Vou pagar aqui Aí vou pedir pra embrulhar Pra presente E... E aí vamos fazer a surpresa Pra mamãe lá Tá? Pra mãe Michelle Ela não sabe dessa surpresa Vamos pegar ela Prevenida Lá no trabalho dela Beleza? Olha, olha que legal, gente Se você comprar aqui na loja Tip top Tip top Eu não gravei o nome dela Ali, ó Ah, sumiu bem na hora Que ia aparecer ali Tip top Você ganha? Cadastro no CPF Tu telefone Você ganha Gera um bônus Você vem no descontro Na tua próxima coisa Olha que legal, viu, gente? Então, ó Isso, além da liquidação Que a gente tá sendo na loja Bacana Está em liquidação aqui Então, ó Venha visitar a loja Fica aqui no shopping Estação E... Fica já Bem na... É o primeiro É o primeiro piso? Isso, sim Você vai precisar da rolande A primeira loja Virar na esquerda Aí, beleza? Agora eu vou pagar aqui, gente E daqui a pouquinho A gente volta Gente Estamos aqui de volta No carro Já compramos o presente Como vocês viram E agora Né, Júlia? Né, Caio? Nós estamos A caminho Para entregar o presente Para a mamãe Michela A mamãe Michela Vamos fazer uma surpresa Para ela Lá no trabalho Né? Lá na empresa E... Vamos ver Qual vai ser a reação dela O que você acha, Caio? Que sua mamãe vai ficar Emocionada Caio Caio Que terra Terra Caio Caio Você acha que ela vai ficar emocionada? Sim E você, Júlia? Eu acho que ela vai ficar bem feliz E bem surpresa É, Júlia? É a celebra que a gente comprou o seu É, bem surpresa, né? E lindo, né, Júlia? O presente, né, Caio? Ela vai abrir com certeza Olha, gente A gente tinha... Como vocês viram lá Tinha modelos de sapatinho Eles... Ah, não é bom Que eu recebo nascido Colocar a bola Verdade É, mas a gente tinha uma sandália Verdade, verdade Bora lá, pai Que excelente Chegando lá A gente já volta Chegamos aqui Certo? Agora nós vamos descer aqui do carro Tá? E vamos entrar aqui no escritório E vamos fazer uma surpresa para ela Beleza? Só um minutinho Vamos descer do carro aqui, crianças Vamos lá, vamos Peraí Não descer do carro aqui Vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, gente Vamos lá, gente Eu pedi para a senhora Cristina, mano Oi, Emily Oi, Cristina Tudo morrendo de vergonha aqui? Oi Abre aí, amor É uma surpresa para ela Para a Manoela Porque olha aqui É uma surpresa para ela Para a Manoela Isso aí, Ed, vamos lá Vamos ver Tá onde? Uma graça, você tá minha Você viu que legal? Vamos ver se eu vou buscar Vamos lá, não vai É escolher o sapatinho Chega, dá pra onde que é? Ah, é verdade, né? Ai, de coisa boa, bonita Que lindo Ai, de coisa boa, bonita Ai, de coisa boa Que gracinha Ai, que gracinha Ai, que lindo Eu vou registrar isso Uma roupa É a bota Falando de merê Mãe não ganha nada, não é? Não é nada Só a Manoela Só a Manoela Chá, mexer Que lindo Uma saída já É, ué Lógico, mano Ai, gente Olha, gente Que coisa boa, bonita Ai, que bonita A cara não tem Ah, essa parte Essa parte Eu não tinha visto Não Só vi a roupinha Olha a tia Dani Fizemos uma surpresa Pra Michele aqui, Daniela Tá parecendo um vidro Esse aí vai por baixo E a gente vai por cima Quero saber como fica a mão da criança Manoela É assim É assim Mas já mudou não É Manoela É Manoela É Manoela Não é assim Não quer Manoela É a pessoa que não quer Mano Obrigada, tá, galera Amei, tá? Vocês amaram? Gostou do presente? Amei Cadê o meu, Zoro? Então pede Pede pro povo Olha aqui Sapatinho Eu que escolhi Eu que escolhi E qual que é o seu nome dela? Manoela Manoela Não Manoela Manoela Então tá Pede like pro povo aqui Pede pra eles se inscreverem Muito like, tá? Mas muito empréstimo Consigo Verdade, viu? Tchau 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 Bom, gente Esse foi mais um vídeo Obrigado Deixa seu like Se inscreva no nosso canal E até o próximo vídeo E fui! Tchau